Já faz tanto tempo Dormindo te vejo, acordo e reclamo A falta dos beijos teus O vento me traz seu perfume envolvente Você me atrai, me seduz Te quero ao meu lado a vida inteira Sempre serás minha luz Vem, acenda essa chama com teu calor Me abraça, me beija, me dá seu amor Pra que esconder a paixão Vem, não dá pra evitar o amor que é bonito O nosso destino já está escrito Vamos viver esse amor Já faz tanto tempo que estou te querendo Menina dos sonhos meus Dormindo te vejo, acordo e reclamo A falta dos beijos teus O vento me traz seu perfume envolvente Você me atrai, me seduz Te quero ao meu lado a vida inteira Sempre serás minha luz Vem, acenda essa chama com teu calor Me abraça, me beija, me dá seu amor Pra que esconder a paixão Vem, não dá pra evitar o amor que é bonito O nosso destino já está escrito Vamos viver esse amor Hoje amanhece contente amor O dia está lindo demais Ao abrir minha janela eu vi Um clima de amor e de paz Os passarinhos cantando lá fora É lindo ver o sol nascer Eu vou correndo pela rua fora Até me encontrar com você Que lindo vai ser nosso encontro amor Felizes nós vamos ficar Eu não vejo chegar a hora de Em meus braços te apertar Que lindo vai ser nosso encontro amor Felizes nós vamos ficar Eu não vejo chegar a hora de Em meus braços te apertar Tão sozinho eu estou sempre a esperar Por alguém que eu não posso falar quem é Eu espero sempre sem aborrecer Tenho medo que ela não vai voltar Diga meu bem o que eu devo fazer Pra que você volte para mim Vivo tão só sempre a esperar E você já não liga mais pra mim Quem quer ser minha cinderela Quem quer ser minha doce amada Quem quer ser minha flor mais bela Quem quer ser minha namorada Quem quer ser minha cinderela Quem quer ser minha doce amada Quem quer ser minha flor mais bela Quem quer ser minha namorada Eu que vivia tão feliz assim Tinha você sempre junto a mim Hoje tão sozinho não tenho você Caminhos que não tem mais fim Hoje tão sozinho não tenho você Caminhos que não tem mais fim Tenho certeza que serei feliz Quando outra vez eu poder te encontrar E pelos lindos caminhos do amor Juntos para sempre poderemos amar Tenho certeza que serei feliz Quando outra vez eu poder te encontrar O importante é ter amor O importante é ter amor Nada mais terá valor Sem amor a vida é como um barco que vai naufragar Meu coração bate fraco Cheio de água e de vinho Seu coração bate forte Dentro da blusa de linho Meu coração bate fraco Cheio de água e de vinho Seu coração bate forte Dentro da blusa de linho Viva, 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 viva o amor Meu dia chegará O sol irá brilhar Assim será o amor Viva, 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 viva o amor Um dia cedo ou tarde A gente vai sentir Existe o amor Viva, 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 viva o amor Viva, 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 viva o amor Meu dia chegará Meu dia chegará O sol irá brilhar Assim será o amor Viva, 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 viva o amor Um dia cedo ou tarde A gente vai sentir Existe o amor Viva, 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 viva o amor Viva, viva, viva o amor Fiquei sabendo de uma coisa interessante Diz que é impressionante o negócio da vizinha Falam que vende a lugar até empresta Dizem todo dia festa no negócio da vizinha Mas todo dia quando seu marido chega Fica até desconfiado com tudo que ele vê Pois até mesmo tem algum apressadinho Querendo pagar adiantado para ter o que comer E é assim no negócio da vizinha Só dá malandro que é fregues todo dia E é assim no negócio da vizinha Só dá malandro que é fregues todo dia Fiquei sabendo de uma coisa interessante Diz que é impressionante o negócio da vizinha Falam que vende a lugar até empresta Dizem todo dia festa no negócio da vizinha Mas todo dia quando seu marido chega Fica até desconfiado com tudo que ele vê Pois até mesmo tem algum apressadinho Querendo pagar adiantado para ter o que comer E é assim no negócio da vizinha Só dá malandro que é fregues todo dia E é assim no negócio da vizinha Só dá malandro que é fregues todo dia No negócio da vizinha 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 Vives dentro de mim Para Marte nasci, te escapaste num vento Que de mim aprendi, te esperar o momento Vida eu te amo mais que o ar que eu respiro Tenho um coração aberto, sem você não vivo Vida eu te amo mais quanto eu mais te vejo Só marcarão os momentos que de te preciso Vives dentro de mim Um amor incerto, me alimento de ti Não te esqueço um momento Para Marte nasci, te escapaste num vento Que de mim aprendi, te esperar o momento Vida eu te amo mais que o ar que eu respiro Tenho um coração aberto, sem você não vivo Vida eu te amo mais quanto eu mais te vejo Só marcarão os momentos que de te preciso Vida eu te amo mais quanto eu mais te vejo Vida eu te amo mais quanto eu mais te vejo Tenho um coração aberto Tenho um coração aberto, sem você não vivo Vida eu te amo mais quanto eu mais te vejo Vida eu te amo mais quanto eu mais te vejo Vida eu te amo mais quanto eu mais te vejo Vida eu te amo mais quanto eu mais te vejo Vida eu te amo mais quanto eu mais te vejo Só marcaram os momentos que de te preciso Mulher é a coisa mais linda do mundo Para o homem é importante demais Ela estando simplesmente do seu lado De repente de tudo ele é capaz Deixa eu lhe mostrar o meu caminho Eu garanto você não vai resistir Mulher você é tudo em minha vida Não permita se eu sofra até morrer Só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo Esta é mais uma noite sem dormir E na cama rolo de um lado pro outro Então choro por não ter você aqui Mulher é a coisa mais linda do mundo Para o homem é importante demais Ela estando simplesmente do seu lado De repente de tudo ele é capaz Deixa eu lhe mostrar o meu caminho Eu garanto você não vai resistir Mulher você é tudo em minha vida Não permita se eu sofra até morrer Só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo Esta é mais uma noite sem dormir E na cama rolo de um lado pro outro E então choro por não ter você aqui Quando a gente se encontrou Parecia brincadeira Dos limites foi passando E hoje vivemos assim Perdidos de amor Se amando a noite inteira Eu quero te amar Não posso mais ficar sem você Eu quero te amar Agora não posso mais te esquecer Eu quero te amar Não posso mais ficar sem você Eu quero te amar Agora não posso mais te esquecer Quando a gente se encontrou O tempo foi passando Nascemos um Nascemos um pro outro E hoje vivemos assim Brincando de amor Brincando de amor No mesmo paraíso Eu quero te amar Não posso mais ficar sem você Eu quero te amar Agora não posso mais te esquecer Eu quero te amar Não posso mais ficar sem você Eu quero te amar Agora não posso mais te esquecer Eu quero te amar Não posso mais ficar sem você Eu quero te amar Agora não posso mais te esquecer Eu quero te amar Não posso mais ficar sem você Eu quero te amar Agora não posso mais te esquecer É só acreditar Vamos prosseguir Não há nada no mundo Nem hora inseguro Que nos faz desistir A vida é muito mais Você pode imaginar Sonhe bem alto E um grande salto dará E para se amar É preciso andar Com a verdade em seu coração Apague pra sempre Torne ausente Passos perdidos na escuridão E para se amar É preciso andar Com a verdade em seu coração Com a verdade em seu coração Apague pra sempre Torne ausente Passos perdidos na escuridão Basta apenas sonhar E acreditar Não há nada em seu coração Não há nada que impece Ninguém apressa Vá devagar É preciso lutar O segredo está em você Tenha coragem Das dificuldades vencer E para se amar E para se amar É preciso andar Com a verdade em seu coração Apague pra sempre Torne ausente Passos perdidos na escuridão E para se amar É preciso andar Com a verdade em seu coração Apague pra sempre Torne ausente Passos perdidos na escuridão E para se amar É preciso andar Com a verdade em seu coração Apague pra sempre Torne ausente Passos perdidos na escuridão E para se amar É preciso andar Com a verdade em seu coração Apague pra sempre Torne ausente Passos perdidos na escuridão E para se amar É preciso andar Com a verdade em seu coração Apague pra sempre Torne ausente Passos perdidos na escuridão E para se amar Torne ausente É preciso andar Com a verdade em seu coração Apague pra sempre Torne ausente Torne ausente Passos perdidos na escuridão Torne ausente Torne ausente Torne ausente Torne ausente Torne ausente Torne ausente Música 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 Você é a joia mais rara que eu conheci, não sei está tão sozinha se é por querer, talvez já tenha sofrido por gostar de alguém, do amor já não quer nem saber. Música Mas escute o que vou dizer, são palavras do meu coração. Música 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 Após ter tomado a fera, do longo eu culei ao chão, comemorei com a plateia, que me aclamava campeão, sacudindo a poeira, já com os meus pés no chão, da galera então eu aclamava campeão, sacudindo a poeira, já com os meus pés no chão, da galera então eu aclamava campeão. Música 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 Morena, deixa eu sentir o sabor, desse batom que você hoje tem, é que há tempo eu te peço um beijo, tamanho desejo, tamanho desejo, tamanho desejo, tamanho desejo, tamanho desejo, tamanho desejo. Música 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 Música